A plataforma consumidor.gov.br completa dois anos de funcionamento e já recebeu mais de 410 mil reclamações dos consumidores. 80% desses registros já foram atendidos pelas empresas. Estamos aqui com o André Santos, que é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e vai falar um pouquinho mais sobre a plataforma para a gente. Oi, Ana, tudo bem? É um prazer falar do consumidor.gov. É um serviço público com um resultado tão positivo para o consumidor, 80% de solução, com prazo de sete dias na média. É algo realmente que gera muito orgulho para nós. É uma satisfação muito grande ver as empresas atendendo e o consumidor tendo acesso a um serviço simples, rápido e efetivo, sem precisar sair de casa acessando a internet. A plataforma pode ser acessada pelo endereço consumidor.gov.br.